Você é gata demais Pra atrasar com bós Nessa vida fácil de onde tentas fugir Passar sem passar pelo presente E na foto teu futuro fica ausente Dos teus mais sinceros pecados Tua beleza não ousa conquistar Quem sabe você vira garota do ano Fotografada tua na playboy americana Te vejo dentro em breve Pendurada num bolso Pelo preço que a lente põe na pele Pela pele que tens em todo corpo Todo corpo tem um truque Todo corpo tem um truque Jovem chauvinista do shopping center Quero a playmate Meio futurista Meio decadente Quem sabe você vira garota do ano Fotografada tua na playboy americana Alô, alô, garota do ano Alô, alô, garota do ano Tchau, tchau! Tchau, tchau!